Olá, sou a Cátia Regão, tenho 17 anos, sou irlandesa e portuguesa e moro em Portugal. Sou campeã nacional de longboard fininho e campeã nacional de longboard sub-18 em Portugal. A minha onda favorita teria de ser, sem dúvida, a direita de São Pedro. Foi aí que eu aprendi a fazer longboard e foi aí que eu comecei a aprender o que é que era a cultura de longboard e a perceber o que é que era mesmo longboard. O primeiro que se fez nessa praia e nessa onda, me tive um bocado de medo, porque a onda parece às vezes, como não está com tamanho, como é um point break, às vezes me tem um bocado de medo, mas quando comecei a inventar os meus medos e entrar cada vez mais a preservar essa onda, comecei a crescer cada vez mais e é uma onda perfeita para o longboard. É lá que o longboard é mesmo bem apreciado, lá é o melhor sítio, na minha opinião, para fazer longboard. E como sou regular, claro, adoro direitas, e lá onde dá, tem secções perfeitas para o nose ride e também tem secções perfeitas para dar palados e capex, por isso acho que é uma onda perfeita. A minha nova favorita de ver e de fazer teria de ser o M10, acho que é uma nova clássica e representa bem a elegância de fazer surf no longboard. Acho que pode parecer muito básico, mas é uma sensação incrível e acho que com cada estilo diferente que cada surfista atribui ao M10, muda bastante a manobra e acho que é uma manobra linda de ver e que também pontua muito nos campeonatos. Começou que eu experimentei uma prancha, um longboard, de um amigo do meu pai, uma vez no verão, estava pequeno e tive uma sensação completamente diferente quando fiz longboard, de fazer shortboard e sempre gostei de experimentar pranchas novas, tamanhos diferentes e mais diferentes e quando cada vez mais comecei a experimentar e depois fui ao meu server e pedi um longboard e disse, tenho de ter um longboard e comecei a entrar no nacional longboard e foi um mundo completamente diferente para mim porque até agora ainda sou a única rapariga a participar no longboard no meu campeonato nacional e acho que, como não havia muita gente a fazer, eu comecei a descobrir aquilo um bocado sozinha e depois como comecei a ver vídeos lá fora da Kelly Amnish, da Chloe Calmon, comecei a perceber o que era o longboard feminino e fiquei cada vez mais interessada e até hoje ainda, entre cada vídeo que vejo, interessa-me cada vez mais, metido-me cada vez mais a conseguir não só melhores resultados, mas também aperfeiçoar o meu estilo, o meu surf, o meu longboard. Só melhorar o meu surf e continuar a trabalhar para poder, ao ano, entrar nas provas, ter melhores resultados e lutar para me qualificar para o mundial da China. Eu aprendi muito com isto e já mudei muito a minha mentalidade sobre o longboard e sobre surf em geral, especialmente em Portugal e lá fora. Eu acho que está na altura de criar um período longboard das femininas. Acho que temos uma oportunidade de criar uma geração onde o longboard vai superar, assim, as expectativas das pessoas. Acho que está na altura de provar que o longboard pode apresentar resultados. é um surf, é um desporto muito técnico, muito elegante, muito bonito de ver e que faz parte da cultura do surf. Acho que foi aí que nós todos começámos e que acho que está na altura de conseguir puxar mais pessoas pelas raparigas para irem surfar, irem fazer longboard, de competirem e acho que está na altura de provarmos que as raparigas também podem competir em surf, também podem competir no longboard, também podem competir com os rapazes e também podem ganhar os rapazes. e acho que é muito importante tentar trazer cada vez mais pessoas para o longboard e eu sei que eu não vou parar de tentar trazer mais e incentivar mais pessoas até ter um line-up cheio de raparigas a fazer longboard. E essa é a minha mensagem final e eu quero deixar.